Bom dia galera, bom dia, bom dia. Hoje é nossa última segunda-feira aqui em Londres e eu decidi que eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando um pouco dessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente está indo para a casa do Jack, um amigo nosso aqui em inglês. Depois a gente vai no YouTube Space aqui de Londres para se divertir com os amigos. Mais tarde vai ter a nossa Living Party aqui, que é a nossa festa de despedida de toda a galera brasileira que mora aqui com a gente, da igreja e dos lugares que a gente convive. Eu vou levar vocês comigo. O maluco tomou mó rola, mano. Ele está aqui de novo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Como é que é esses caras aí? Caramba. Agora a gente chegou aqui na casa do menino Jack Driver. Ele backfast. Não consegue. Não consegue. Espera aí, espera aí. 3 horas depois. 3 horas depois. 3 horas depois. 3 horas depois. 4 horas depois. 4 horas depois. 5 horas depois. 5 horas depois. Olha muito bom meu amigo. Olha esse próprio breakfast. Um breakfast inglês. Um breakfast break fácil lá pra frente. Obrigado Jack. Agora eu vou dar um pau nesse negão aqui no Fifa. Que é ruim pra caramba. Eu quero que você grave o final da sua partida, beleza? Vou gravar se eu quiser. O que aconteceu foi que eu perdi. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Mas perdeu 4 vezes. Bom, a gente tá saindo aqui da casa do Jack Driver. E agora a gente vai lá pro YouTube. E agora a gente vai lá pro YouTube. Tá um sol bonito. Só eu que não tenho óculos de sol. Todo mundo não tem mesmo, viu? Só Spartan, né? Como eu me sinto? Agora eu me sinto no sol. Me sinto no sol. Olha esse negão aqui. Ele acha que ele é estilosão. Olha só. Anda Carmo na cintura. Olha, agora a gente tá chegando aqui no YouTube. Pessoal, tudo felizão pra caramba. A cara do Guilma de feliz. E aí, tchau. Pessoal, tchau. Uuuu. Pessoal. Vou botar mais de dólar. Desperta aí. E aí, como você tá sentindo entrando no canal que você tem 10 mil subscrevores? Uau, estou me sentindo uau. Estou me sentindo uau. Hã? Tchau. Hã? Estou me sentindo para o próximo vídeo. Estou me sentindo para a lixo. Fã. 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 Só mostra pra ela Entramos aqui no Youtube Como você está se sentindo? Está se sentindo muito feliz e abençoado por isso Eita chacaramanai Estou cego Nomezinho papai Estamos dentro do Youtube Com o nomezinho papai aqui Tem um estúdio ali? Olha a tela verde Será que é aqui que dá pra gravar? Screens 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 Potatoes Learn, connect, create Vamos dar uma olhada lá em baixo Deixa eu ver qual é que é Tem mais coisa aqui Caraca, não elas são bem tantas né? O cara deve fazer uns... Não, não, não É de furo É de furo Tem gente pra caramba É de furo É de furo Os caras vão gravar aqui Olha Estão tudo meio que armado Gosto de apertar Deve ser uma câmera também Monstruosa Vamos abrindo as portas aí Vamos abrir as portas e ver onde que dá Aqui ó Porta Tem mais porta Pessoal trabalhando ali Mais porta Aqui é a área do café Tem uma galera passando aqui nas telas Vários YouTube Channels Vários YouTube Channels Vários YouTube Channels A galera jogando um... O Fifa ali só vão jogando um Fifa pra nós Aqui é o espaço onde eles fazem as... As palestras Os eventos pra... Ficando todas as paradas aqui Bom, agora a gente vai tomar um Javé Aqui no YouTube Space Porque... Acho que acabou já o rolê Tem bastante coisa pra fazer aqui Mas é isso aí pessoal Fica... Não, mas aqui é um rolê mais pra YouTuber mesmo Tipo, você vir com o seu computador e editar o rolê Será que se você tivesse feito um booking da sala Você poderia usar os equipamentos? Esse bagulho? Eu não sei Vamos provar que você iria fazer alguma coisa Não... Poderia, né? Mas... É, que não é aquele rolê que o Luca falou lá? É... Você vai lá e... E faz o booking, tá? É... Tem, mas... Não teria muita coisa pra fazer não, né? É muito bom botar, né? Não sei se eu fosse fazer os efeitos especiais de Jesus voltando pro céu Agora a gente vai jogar um FIFA Playstation 4 Eu vou jogar ele mais uma vez Será que vai? Com certeza Será que vai? Com certeza Agora é Playstation, hein? Agora não é Xbox, hein? Quero que você grave isso depois, hein? E se eu não gravar? Quero ver o Gigi voltar com meu café, é isso que eu quero Então vamos jogar esse bagulho aí, vai Tomar um cafezinho Nossa... Fala aí, velho Olha esse TV, mano Hum... 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 O Gigi tomando um cafezão Que boa E é nóis A gente tá jogando aqui, ó Não, ó... Perdi no Xbox todo Mas aqui tá mais competitivo Tá um a um Tá um a um Ele ganhou a primeira Eu ganhei a segunda E o Gigi tá puto Ele quer ir embora Olha ele lá, ó Agora eu vou desempatar isso aí, hein? Vamos ver como é que é Bom, o jogo acabou E o Stephen ganhou Again 1 a 0 Mas esse aqui foi mais legal Porque esse aqui é mais competitivo Esse aqui é mais emocionante Tá feliz, Gigi? Bastante Por quê? Bastante Bom, a gente vai nessa Falou